Este homem está fazendo muito pela saúde do Brasil. Este quer fazer muito pela saúde de Ribeirão. Este homem ampliou o programa Saúde da Família, criou o SAMU, o Brasil Sorridente e a Farmácia Popular. Este quer recuperar e melhorar a rede básica de saúde de Ribeirão e fazer com que ela funcione para todos. Eles acreditam que a saúde vem em primeiro lugar e que sem saúde nenhuma outra conquista é possível. Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos. Eu sou Sabino, candidato a prefeito de Ribeirão pelo PT. A partir de hoje, vamos estar juntos aqui dialogando, apresentando propostas para uma Ribeirão mais justa, mais humana e mais saudável para todos. Você, já conhece Sabino e a sua história na defesa da nossa cidade? Sabino, já ouvi falar sim. Parece ser muito trabalhador. Sabino, não, mas gostaria de conhecer. E já vi falar muito nele. Ele foi secretário do Palocci. E até já falei várias vezes que ele é um dos melhores candidatos aqui de Ribeirão. Eleição é a hora de se decidir o futuro. E o futuro de Ribeirão está nas nossas mãos. Por isso, é muito importante você conhecer a história de cada candidato. Assim fica mais fácil saber quem tem capacidade de governar a nossa cidade e quem tem compromisso com o seu desenvolvimento. Essa é a história de Sabino, um homem de bem que, nascido em Brodowski, escolheu Ribeirão como a sua cidade e grande paixão de sua vida. Que estudou na faculdade de direito mais importante do país. Mas se iniciou na carreira defendendo os mais pobres. Que, no período mais covarde da ditadura no Brasil, teve a coragem de lutar pela democracia. E, como presidente da OAB de Ribeirão, ao invés de calar, lutou para que todos tivessem voz. Seu caráter, independência e honestidade sempre foram admirados por grandes homens públicos do nosso país. De Franco Montoro, que o convidou para ser Procurador-Geral do Estado, um cargo onde conseguiu importantes vitórias para São Paulo, a Antônio Palocci, de quem foi secretário na Prefeitura reconhecida hoje como a melhor da história de Ribeirão Preto. Esse é Sabino, que sempre desempenhou de forma brilhante todos os cargos que ocupou. E que agora, como candidato a prefeito pelo PT, vai mais uma vez lutar pela cidade que ama. Porque acredita que, com saúde e trabalho, é possível transformar Ribeirão em um lugar mais justo, mais humano e mais saudável para todos. Nossa amizade já nasceu forte Tem a força da fé e o carinho de irmão Em você eu confio pra cuidar do nosso destino Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão Tá jurado, lavrado, sacramentado Quem tem sabedoria sabe bem como escolher Por isso que a gente é Sabino Pra renovar esperança e a confiança pra crescer Quero Sabino, que Sabino é compromisso De trabalho, segurança e educação Mas sem saúde não tem nada disso Por isso ele é saúde em primeira mão É Sade, sacro de a poeira Sade, saber o caminho Sade, saúde em primeiro lugar Sade, salto à frente, à frente O nosso destino que diz que é Sade, Sabino Pra Ribeirão avançar É Sade, sacro de a poeira Sade, saber o caminho Sade, saúde em primeiro lugar Sade, salto à frente, à frente O nosso destino que diz que é Sade, Sabino Pra Ribeirão avançar Olha, é um bom candidato É o que a gente precisa pra Ribeirão Já ouvi falar no Sabino E é o meu candidato Eu vou votar mesmo Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão É o que a gente precisa do